Professor Ricardo, bom, terminou a COP e o relatório final deve sair amanhã. E o que a gente pode esperar da postura do Brasil daqui para frente? Será que as promessas vão ser, de fato, cumpridas? Não é bem que terminou a COP. A COP vai continuar, como, aliás, acontece em todas as COP. Nunca teve nenhuma COP que termine na sexta-feira à noite. A COP vai prosseguir amanhã na negociação de um texto que vai ser apresentado às oito horas da manhã. Vamos ver se eles conseguem terminar amanhã. O que foi acordado e que se refere de maneira substantiva ao Brasil? Em primeiro lugar, redução nas emissões de metano em 30%. Para o Brasil isso é muito difícil porque o metano vem do famoso arroto do boi. E nós continuamos a produzir carne de uma maneira muito atrasada. Claro que há segmentos importantes da pecuária que são muito avançados, mas nós continuamos na associação entre desmatamento e oferta de carne. Isso tem que acabar. E isso passa também pelo financiamento a produtores que desmatam. Ah, mas ele tem o direito de desmatar. Mas não com dinheiro público. E o segundo tema importante é o desmatamento. Ocorre que o Brasil assinou redução de 30% no desmatamento exatamente no mês de outubro em que o desmatamento bateu um recorde de muitos anos. Então, a credibilidade para o cumprimento dessa promessa é tanto menor que quando a imprensa brasileira credenciada foi entrevistar o ministro do meio ambiente sobre o assunto, o ministro foi andando e não sequer virava o rosto para dizer aos repórteres humildemente que deveria ser eu não sei do que vocês estão falando, eu não tenho informação. E isso que ele foi lá para supostamente apresentar o Brasil real. O Brasil real é o Brasil do desmatamento, infelizmente. E já já a gente vai aprofundar mais esse tema. Professor, antes eu queria falar com o Delmanto, que o texto também reconhece a importância de aumentar a contribuição para os países pobres e países em desenvolvimento além dos 100 bilhões de dólares por ano. Isso vai acontecer, Delmanto? O discurso, inclusive, dos países do primeiro mundo, chamados países do primeiro mundo, é sempre o mesmo. Fala-se, fala-se, mas na hora de realmente cacifar, botar dinheiro, a conversa muda. Mas não é só isso. Do lado de cá, por exemplo, no Brasil, tem que ter política pública de boa utilização desse dinheiro. Veja o que aconteceu com o fundo lá da Noruega, aquela questão toda. Quer dizer, não adianta só dinheiro. Nós precisamos de uma política de meio ambiente que seja realmente uma política de meio ambiente. Agora, o dinheiro é fundamental para você poder ter fiscalização numa Amazônia que é gigantesca, para você poder ter equipamentos. Mas sem vontade política, realmente, de nada adianta.